Pois olha, nós estamos aqui na Avenida Beira Rio com o coordenador da Defesa Civil, o Inácio Darós, que vai falar pra gente sobre as chuvas que caíram durante a noite, a madrugada também, aqui em Cachoeiro de Itabemir, que causaram alguns transtornos. Seja muito bem-vindo ao link Espírito Santo. Coordenador, fala pra gente a situação de Cachoeiro, como é que foi com relação a essas chuvas à noite? O Espírito Santo foi severamente castigado com muita chuva. E Cachoeiro não foi diferente, ontem também nós tivemos chuva de bastante intensidade na nossa cidade, em dois pontos principalmente, em Jardim Itabemirim e no bairro São Geraldo. Tivemos alguns pontos de alagamento, muita terra, muita lama desceram das encostas e estão nas ruas. A nossa equipe de infraestrutura da prefeitura está toda na rua pra fazer a limpeza e tentar voltar à normalidade o mais rápido possível. Bom, aí com relação ao rio Itabemirim, que a gente já viu que ganhou um pouquinho de volume de água. É pra que as pessoas fiquem alerta? Fala pra gente. Exatamente, alerta geral, porque choveu muito na região do Caparaói. Toda essa chuva, toda essa água acumulada vão descer pelo rio Itabemirim. No momento, ele está aí a um metro e meio, ele já está subindo, então é importante que a população fique alerta, porém não fique tão preocupado que a gente avisa qualquer situação de emergência. Bom, as pessoas quiserem entrar em contato com a Defesa Civil, pra onde ligar, qual é o número? Então, nós estamos de plantão 24 horas, monitorando não só o tempo, mas o rio Itabemirim. Pode ligar, qualquer cidadão pode ligar pra Defesa Civil, que é 199, ou a situação de emergência, a qualquer hora do dia, pro 988-14-3497. Bom, só pra frisar, as pessoas que moram em área de risco também devem ficar bem atentas, não é isso? Tem que ficar, tem que observar e acompanhar a meteorologia. Qualquer situação de emergência, né, deixar sua residência, ir pra um lugar seguro e acionar a Defesa Civil. Bom, então vocês viram aí as palavras do coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itabemirim, como a gente viu nas imagens aí, o rio ganhou sim um pequeno volume de águas, né, das chuvas, referente às chuvas que caíram na região do Caparaó, com certeza essas águas passarão por Cachoeiro de Itabemirim e é preciso principalmente as pessoas que moram na região ribeirinha que fiquem alertas. Voltamos aos estúdios.